Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor conexão roleplay mano, meu deus beleza, beleza Windows, não perguntei não se você tá procurando antivírus aí não caralho, olha esse carro novo da polícia mano, que tem no servidor aqui velho, se liga nesse carrão mano, que isso, caralho, boa tarde senhor, não entendi senhor, senhor vai entrar na loja aí, sim eu tava querendo comprar aqui o negócio, se pudesse tá se dirigir na outra loja aí que aqui tá interditado por causa que o americano lançou o cidadão, ah sim tá tranquilo, muito obrigado, rapaz americano meteu um ali, mano que carrão velho, caralho, que carrão top mano, parabéns quem fez, eu não sei quem fez mano, tem aqui no servidor, agora quem fez eu não faço ideia, é belo carrão mano, é o seguinte eu quero ir ali no mecânico, eu quero dar uma mexida nesse carro aqui velho, terminar de mexer nele né, vamos terminar de mexer nele, falta pouca coisa, olha como é que tá o carrinho já ó, já tá com o escapamento top, já tá com aqueles pneuzinho top, já ali em cima já tá tranquilinho o motorzão, falta ainda fazer o que, melhorar o motor do carro, melhorar o motor do carro e mais algumas coisas que eu não tô lembrado agora, acho que é o motor, a gente mexeu no freio e no turbo a última vez, acho que é o motorzão que a gente tem que dar uma mexida agora, tem que ver se tem mecânico aqui também né, eu não sei se tem mecânico aqui, calma aí, vamos chamar o mecânico aqui, zero mecânicos trabalhando, ou seja, não tem mecânico pra gente tá melhorando hein, caramba hein, vai deixar com o carro desse jeito aqui mesmo cara, sabe o que eu tô pensando mano, não, mas eu não vou fazer isso não, tava querendo passar pra frente esse carro tá ligado, só que eu não vou fazer isso não, gostei pra caramba esse carro aqui tá bonito, diferenciado, o barulhinho tá top, sobre o jogar de polícia aqui no servidor, eu vou ver se, próxima semana cara, não vou confirmar, mas eu vou ver se próxima semana eu faço a provinha lá, pra poder virar polícia, sei que vocês estão pedindo pra caramba fazer oilplay de polícia, tô ligado, já recebi proposta de vários servidores pra fazer oilplay, mas eu quero fazer aqui, tá ligado, quero fazer aqui, é só que eu tenho que fazer a prova lá mano, fala pessoal, voltando aqui, tá o cara chegando aí quebrando tudo tranquilamente, quebrou as paradas todas, vamos voltar aqui, ó o seguinte, peguei o trampo de lenhador ali cara, eu acho que eu nunca fiz o de lenhador aqui né mano, eu acho que eu fiz uma live mostrando, acho que eu não cheguei a fazer vídeo, então como a gente ainda não, não ingressou ainda pra polícia, a gente não pode fazer nada de errado né velho, então a gente vai ficar sem, sem o que fazer, vamos ali ver o negócio do lenhador, agora eu só tenho que saber onde é que é que eu tenho que ir velho, eu acho que eu tenho que comprar um machado, deixa eu ver aqui se eu tenho, tenho no inventário aqui o machado, aham, picareta, não, não, tem que pegar o machado, vambora ali, vambora ali, é na loja de armas, se não me engano, dá pra comprar o machado, só que eu vou ter que ir aqui num banco pegar o dinheiro porque eu tô sem dinheiro não mano, beleza, tranquilidades, vamos vazar aqui, não tem polícia nenhuma passando o momento, carai, todos os policial estão entrando de folga mano, entrou de folga, entrou de folga, entrou de folga, é isso, não tem polícia nenhuma pra gente aqui né, vamos aqui sacar uma grana, retirar, a gente tem 6.500 mano, nossa, tem que fazer uma grana, não tem como não velho, vamos retirar aqui quinhentão, que eu não sei quanto que é um machado, e eu não sei se ele quebra quando a gente estiver tirando a madeira lá, tá todo mundo ligado, todo mundo ligadão, poucos vão saber de onde que é isso aqui que eu acabei de falar, o carinha de moto ali já me fitou hein, eu vi que deu uma paradinha, não tem polícia nenhuma vindo atrás, tranquilamente, malandro aí olhando ali, eu nem encostei naquela placa, a placa voa assim do nada, sozinho, o cara falando sozinho, o que que é irmão, tá me olhando aí pro que irmão, cadê, picareta, picareta, aqui ó, machado, 150, tá, você comprou um machado, tranquilo, tem mais alguma coisa que a gente pode comprar, binóculo, lanterna, gps, a gente já tem, guarda-chuva, vou comprar um guarda-chuva também né, você comprou um guarda-chuva, mas começa a chover, rede de pesca, rede de pesca, essa aí é, essa é nova, eu nunca vi esse negócio de rede de pesca, eu tenho alguma arma branca, será que eu posso usar arma branca, tipo um porrete, sem ter licença, eu acho que eu posso né, eu tenho 110, o que que eu posso comprar aqui com 110, nossa, 8 mil, uma algema, qual o sentido, velho, é algema de prata, é isso, mas eu tô sem dinheiro aqui agora, acho que eu posso usar uma arma branca, deve ser a minha, ô, mas você tá me olhando aqui ainda, tio, dá o pé daí ô ceguinho, esse cara ficou olhando ainda, tá, agora a gente tem que saber onde é que fica o local pra gente pegar o, a parada, cadê, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, lenhador, lenhador, onde tem madeira né, madeira, deve ser isso aqui, madeireira, é aqui mesmo né, não, calma aí, madeireira é o lugar que vende madeira, o que é isso aqui, isso aqui é a favela, eu acho né, favela da discord, tá, calma aí, onde é que tá no lugar de madeira, é que é ali mesmo, madeireira, madeira venda, ah, é aqui mesmo, aqui é na madeireira, a gente pega madeira e aqui embaixo que vende a madeira, ah, pode crer, então é aqui mesmo, ó, vou marcar lá, tá marcado, ver se a polícia tá aqui, tá não, vou botar o GPS aqui, ó, meio barra, GPS, eu quero ver se as casas tão com o mesmo valor ainda, hein, vamos dar uma olhada ali primeiro, também os caras falando de casa ali, velho, os caras tão falando de casa, vai que as casas tão com preço bom agora, essa porcaria, só uma casa, uma casa a gente já sabe se tá com preço bom ou não, antes de ir pra lá, deixa eu dar só uma bisbilhotada, essa casa aqui mesmo, vamos dar uma olhada quanto é que tá, que a maioria que tá aqui por cima aqui é o mesmo valor, né, deixa eu ver aqui quanto é que tá, ah, isso tá de brincadeira, mano, 6 milhões uma casa, mano, mandei lá no Twitter aí, achou algum abaixo de 6 milhões, pô, que porra de casa é essa que vale 6 milhões, mano, tá doido, caralho, isso é casa ou é mansão, mano, tô ligado que esse lugar aqui é um lugar de mansão, 4.5, mano, tá de brincadeira, velho, 4.5, tá, tá osso, mano, até que por dentro deve ser de ouro nessas casas, não tem como ver esse valor não, mano, cê tá doido, 4 milhões e meio, 6, velho, tá de iteration, né, mano, tá, vamos bora lá pro negócio de lenhador lá, quero ver se aí vai me dar uma graninha, que eu tô com 6.500 reais, não tem nem como dar entrada numa casinha dessa, né, mano, tem um, o que é, 1% do valor da casa, tô com 1% do valor daquela casa ali, mano, tá de brincadeira, beleza, tem que passar por dentro da favela pra poder ir lá na madeireira, tranquilo, tranquilo, vai ter uns caras aqui já, tomara que não me seguem, tranquilo, ué, precisando de ajuda aí, irmão? Simples, coisa simples, posso falar com o senhor aí, porra? Pode falar, irmão. Opa, posso baixar, mas o que, como é que funciona o negócio aqui, tá chegando agora? Ué, pode baixar, não tenho nada a ver com isso aqui não, irmão. Oh, então tá bom, mas deixa eu falar pro senhor aqui, tem como a gente gostar ali pra gente conversar, que eu vou, vou fazer esse negócio aqui, bacana pra cacete. Aqui na frente? Tranquilo, irmão, tranquilo, chega aí. Puta que pariu, tá parando na favela, mano, beleza, deixa eu até encostar aqui certinho, ué, já tô vendo que eu vou ser roubada. Rapaz, tudo bem com o senhor? Qual que é o nome do senhor, porra? Qual o nome é Tonhão? Qual o nome do senhor? Sou poderoso mastiga, tô mais ou menos chegando na cidade agora. Tranquilo. Sou um rapaz trabalhador pra cacete, tô deitando a vida aí, porra. Pode acreditar, vai tu nessa. Tá vendo que eu tô com a mochila aqui atrás? Sim, sim. Pensa mesmo se o senhor curtou as paradinhas aí gostosas, que deixa a gente alegre, chegue de energia pra cacete. Aí depende da coisa, irmão, depende do que que você tem nessa mochilinha aí. O negócio é bom pra cacete e eu tô fazendo cinquentão hoje que é a promoção. Cinquentão, mano. Dependendo. Cinquentão, coisa fina, coisa fina. Mas qual que é a coisa fina que você tem? É recheado de cristal. Gostoso pra cacete. Recheado de cristal. Tem que ver esses manas aí rodeando aí, ó. Os caras devem ser da quebrada aí. Não, se chegar aqui, esses rapazes que chegar aqui eu vendo por eles também. É que eu trabalho, vou falar pro senhor aqui, abrir a real. Eu vendo Teleceda, vendo RinoD, vendo Jiquiti, vendo revista da Avon, vendo Tempilos, Geri. Eu sou um rapaz muito... Eu costumo comprar as coisas pra revender. Precisa de fone de celular também, eu vendo. Eu vendo aquele... Já ouviu falar aqueles bilis pra cabelo? Como é que é o negócio? Produtos naturais. Que que é pra cabelo? É bilis pra cabelo. Bilis? Bilis. Isso. Que que é isso? Que que é isso? É aquele bagulho igual o cabelo da dona Florinda lá. Ah, tá. Bob's não, mano? Não é Bob's não? É que às vezes, deixa eu falar pra você, que eu tenho uns problemas de cabeça aqui, da época que eu usava LSD dos anos 70. Ah, pode ter. E de vez em quando aqui eu tenho sido muito rei, esqueço as coisas. Não, pode ficar tranquilo que é tudo... Tá tranquilo aqui, viu? Pra coisa, eu vou te perguntar se tem um fone de ouvido aí. Vou passar aqui, senhor. Você tem um fone de ouvido bom aí? Que eu tô precisando. Tem, tem um fone de ouvido aqui. Coisa fina, via Bluetooth. Coisa linda. Via Bluetooth? É desse aí que eu tô querendo. Eu quero aquele sem fio, tá ligado? Isso, esse é aquele que o senhor coloca o short curtinho pra correr na avenida. E não precisa ficar colocando aqui no celular. Isso é coisa linda, porra. É desse aí que eu tô querendo. Vou passar um negócio aqui do doce, do doce do senhor aqui, quer ver? Isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver o que você tem aí. Coisa linda, coisa linda. Isso aqui eu tô fazendo 50, eu só o olho. Vamos ver que merda que esse cara tá me passando aqui. Isso aqui é irresistível. Deixa eu ver aqui. Rosquinha? Essa rosquinha aqui. Rapaz, isso vem com um cristal de açúcar. Coisa gostosa, rapaz. Isso é caseiro. Isso é caseiro. Isso aí é... Minha mãe que faz, porra. A véia tem 143 anos já, tá fazendo hora aí. O que que tem nessa rosquinha aqui? Uns... Uns... Uns coisas novas? Como é que é o negócio? Essa daí que acontece. Essa rosquinha aí, ela é de creme. Ela vai... Farinha de trigo. Ela vai creme de leite. Ela vai pó royal. Leite em mim. Coisa fina, pra cacete. Rapaz, essa aqui deve ser gostosa, irmão. Quanto é que tá valendo, porra? Antes de eu dar uma mordida aqui. Quanto é que tá valendo? Isso aí, 50? É o seguinte, eu tô fazendo essa daí, 150. Se o senhor comprar duas, é 300. 150? Mas calma aí, calma aí. Que rosquinha é essa, mano? Isso, é coisa boa, amor. Que isso? É que assim, se o senhor comprar duas, sai por duzentão. Se o senhor comprar três, aí sai por... Deixa eu ver aqui. Faz um descontinho aí, vai um descontinho. 100, 100, 100, 100, 100. Ó, essa primeira aí eu vou fazer 120, senhor. O senhor vai iniciar. Exatamente, exatamente. Deixa eu te passar aqui a grana, tá? Toma aí, mano. 100 aí pela parada. Ô, coisa fina. Ô, rapaz, peraí, não pode entrar assim não, porra? Tá o cara entrando aí, o cara tá entrando aí. Você que vigia aqui? Você que vigia aqui? Se ele não comprar rosquinha, não passa não, porra. Pode crer, pode crer. Isso aqui é a... 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 A blitz da rosquinha. Pode crer. Deixa eu ver se é gostosa mesmo, já te dou o papo já. É, já veio aí pra você ver. Coisa linda, porra. Isso aí você vai se amarrar. Vamos ver aqui. Se você tiver com o Telecena vencido aí, eu compro também um. Rapaz, gosto de nenhum. Hum... Rapaz, essa é da boa mesmo, hein, mano. Essa aí tem certeza que na volta... Demorou, na volta eu tenho que ele pegar umas paradas. Na volta eu vou comprar mais um pouquinho, mas essa aqui é da boa, hein. Oh, nossa, muito obrigado. O senhor vai ser meu cliente número um. Ó, e já separa o fone de ouvido. Já separa o fone de ouvido lá, que na hora que eu voltar que eu tô sem dinheiro. Eu vou mandar vim uma remessa. Tranquilo, tranquilo. Pois a vim da remessa eu vou adorar. Olha lá, tem que alfacacete. Se eu precisar de filme erótico também, eu também trabalho com produtos eróticos. Ah, pode crer. É que no momento... No momento eu tô sem TV em casa, tá ligado? Tô indo fazer uns trams pra comprar uma. Mas assim que eu comprar uma, eu comprar um DVDzinho pra... Aí eu volto aí pra comprar essa parada, mano. Sim, eu vendo aquele gelzinho erótico legal pra cacete. Pode crer. Rapaz, mas tu vende tudo, mano. É, aqui nós trabalho com tudo, rapaz. Pode crer, pode crer. E tá tudo aí dentro, tá tudo aí dentro, né. Tá tudo aqui, rapaz. Que a gente vende tudo. Pode crer. Você conhece esses caras aí, mano? Que a gente já passaram cinco vezes aqui, velho. A próxima vez que passar, eu vou dar uma bifra nesses caras. Gostei desses caras. Acho que ele ouviu e tá voltando, hein, mano. Fique esperto aí, velho. Ixi, aí eu tô indo embora. Falou, falou, rapaz. Falou, falou, falou. Foi o rapaz de cabelo verde aqui que falou. Falei, pô, não. Tranquilo. Eu vou correr fora daqui, porra. Véio, fica o tamanho do caralho, velho. Tá duro. Deixa eu passar por aqui, mano. Ah, cata o caramba. Pô, rosquinha é boa, pelo menos rosquinha tá gostosa. Sem conta, eu meio que fui roubado ali, mas tá tranquilo, né, velho. Ficou legal, ficou legal. O carinha tá vendendo de tudo ali, mano. O cara vende rim, vende balinha, vende não sei o que. Vende fone, óculos, gel. Pô, o cara vende tudo, velho. Como é que esses caras de moto não vêm atrás, mano? Eu tô passando dentro da favela e eu não pedi nem permissão aos caras. Mas não vejo ninguém aqui, né. Se alguém ver ali, eu mando aquela parada. Deixa eu passar, não sei o que, cara. Poderoso mastigo, é foda. Poderoso mastigo, velho. Tá, estamos chegando no local aqui. Vou pegar as madeirinhas, vou botar dentro desse... Oh, eu tenho que descer por aqui mesmo. Tá tranquilo. É uma estradinha de barro, desce de boa. Desce tranquilamente. Foi feito pra isso. O GPS tá mandando passar por aqui. Tranquilamente. Como que eu vou sujar meu carro todo? Tendo que eu vou ter que dar uma limpada nele depois. Pô, eu ia comprar o fone dele sem fio e acabei não comprando, velho. Eu fiz grama. Sem conta, não é uma rosquinha. Quanto que ia ser um fone, velho? Deve ser daquela JBL lá. Eu quero cobrar uns 500 reais, velho. Pô. Ué, madeireira. Não é aqui? Era pra vir aqui mesmo? Oh, porra. Olha a merda que eu acabei de fazer, mano. Só por causa dessa madeira de merda. O que que tem essa madeira, mano? Até agora eu não tô achando. O que que tem que fazer aqui, velho? Ah, é lá em cima, lá, ó. Calma aí. Eu tenho que subir aqui. Tá... Oh, não, não. Tem a escada aqui. Tem a escada aqui. Vamos subir aqui. Caraca, que delicura, mano. Será que eu já tenho que ter a madeira e vir pra cá? Eu não sei. Aperta a E para processar a madeira. Tá faltando madeira. É lógico que tá faltando madeira. Eu não peguei madeira. Aqui é pra processar a madeira, mano. Beleza. Tranquilamente. Agora, onde é que pega madeira aqui? Eu vou acreditar que essas madeiras aqui dá pra pegar. Eu vou acreditar que essas madeiras aqui dá pra pegar, velho. Perguntei ali se alguma pessoa sabe onde que tem madeira pra pegar. Na agência. Eu não fui informado lá. Não tinha informação sobre isso. Tinha? Eu não reparei. Eu acho que eu não tava gravando também na hora. Eu não vi a informação de que tem madeira aqui, mano. Onde é que pega madeira nessa merda? Só que alguma alma aqui sabe onde que pega madeira? Jornal contratando. Jornal contratando aí, ó. Eu não quero saber se você tem madeira não, seu animal. Eu quero saber onde é que tem madeira pra pegar, velho. Achei local. Achei local. Achei não. O cara viu a dica ali, né? Tá 1.39km daqui. Tá de boa. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar madeirinha, hein? Vou botar na sua... Vamos botar madeirinha lá na sua... Não posso terminar, né, mano? Se não, vocês clipam isso aí e vão lá e falam que eu tô falando isso, tá ligado? Eu nem tô falando. Clipar é foda. Como se estivesse fazendo uma live, né? Ah, tem uma coisa bem grande para você desmatar muito. Chama a tomar no seu buraco, rapaz. O cara querendo passar ali de... Dando uma de louco ali, rapaz. Tá louco, ó. Tá, é aqui, mano. Só que tá muito escuro, velho. Não vou mentir pra vocês, não. Pra vocês, pode estar um pouquinho escuro também. Ou claro. Eu não sei se tá claro ou escuro. Mas se tiver algum bicho aqui, eu tô ferrado, velho. Aí, aí, ó. Vamos aqui. Beleza, beleza. Agora eu estou lembrando que isso aqui faz um barulho de martelinho, mas tá bom. Então, o machadinho tá cortando o que você sabe. Sim, bom. Poderia retirar seu caminhão do pátio da DP? Eu ia mandar ali e eu rebocava. Mas deixa quieto. Ah, caralho. Vamos pegar madeirinha aqui, tranquilamente. Eu não tô vendo é nada, porque tá de escuro aqui. Essa árvore aqui não dá. Vamos pegar essa daqui. E ainda tem que ficar preocupado, porque vem onça. Vem um monte de coisa pra cá, tá ligado? Então, fica bem esperto com isso. Aqui, peguei mais duas madeirinhas. Essa árvore aqui não dá. Essa árvore aqui também não dá. Vamos pegar madeirinha. Tá, terminei aqui. Peguei madeira pra caramba. Peguei 46 madeiras, cara. 46 fucking madeiras. Cada um tem um quilo, velho. Como é que esse cara consegue suportar 46 quilos nas costas, hein, mano? Essa é a pergunta que vale 48 milhões, velho. Vambora, vambora. Quem não tem madeira nas costas nunca viu que é um... Ticiname, cara. Na moral, velho. O que eu acabei de falar. Vambora. Vamos pegar a estrada aqui. Vambora, vambora. Eu vou fazer isso aqui. Vou dar aquela processada. Vou vender lá também. E aí, depois a gente vai levar o carro lá pra poder dar a melhorada, mano. Acho que tem mecânica aí hoje, mano. Deve ter. Impossível, cara. Eu tenho um tempão já que eu tô querendo dar mexido no carro. Nunca tem mecânico, velho. Os caras ganham tanto dinheiro assim que eles não precisam trabalhar mais. Vamos ver onde a gente vai subir. Por aqui mesmo. Por aqui a gente chega no nosso destino. Cheguei, cheguei. Até o fim do mar. Vamos ver quantos quilos vai ficar. Se isso aqui vai aumentar o peso ou diminuir. O correto é diminuir, né, mano? Se eu tô pegando a madeira e tô tirando bastante coisa dela, ela tem que diminuir o peso. Vamos ver aqui qual o sentido. Vamos ver. Recebi duas tábuas. Vamos ver quantos pesa uma tábua. Cada inventário. Tábua, tábua, tábua. É, cada um pesa um quilo. Ou seja, uma madeira de um quilo se transforma em duas que fica dois quilos. NA matemático. NA matemático. Bela matemática. Eu tenho uma madeira que pesa um quilo. Aí pra ela virar tábua, eu tenho que cortar ela pra caramba. Pra caramba. Aí tem o resultado final, ela fica com dois quilos. Aí tá tranquilo e tal, mano. Aí eu acho que é eu que não tô sabendo fazer as coisas. Tábua, velho. Bota a malas. Colocar. É, madeira. Vou botar 20 madeiras aqui. Aí dá pra fazer o restante. Vamos lá. Então vamos para a matemática. Eu tenho uma madeira com um quilo. Faço todo o processo de limpeza dela e transformo em uma tábua. Tiro o excesso de peso e tal. No final, ela fica com dois quilos. Essa é a resposta. Ache o erro. Ache o erro. Tem que achar o erro aí, hein. Vocês tem que achar o erro. Bota nos comentários, hein. Qual que é o erro aí, mano. Eu não sei. Eu não sei. Tá difícil. Tá difícil. Talvez foi usada a física pra poder fazer esse cálculo. Eu não sei, mano. Talvez, talvez. Deixa eu processar tudo aqui que a gente já volta pra vender isso aqui já. Terminei, terminei de processar. Vambora, vambora. E você já fez o cálculo? Já botou nos comentários? Bota nos comentários. Eu quero saber. E deixa seu like, hein. E se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal. Se inscrever no canal, não vai ter inscrito, porra. Então se inscreve no canal. Vambora, hein. Deixa eu marcar o local de venda, que é bem aqui embaixo aqui. Vambora. Eu vou passar por dentro da favela dos caras de novo, mano. Será? Vamos passar por lá, que aí eu só vejo aquele cara de novo. O que eu vou fazer? Eu vou comprar alguma coisa com ele fiado, mas depois eu pago ele, tá ligado? Ah, ele tá querendo vender as coisas, né, mano? Eu vou fazer o quê? Ele vende e depois eu pago ele fiado. Ele já marca meu carro, minha placa. Passo meu número pra ele. Passando novamente por dentro da favela dos caras. Tomara que nada dê errado. Tranquilamente. Tranquilamente. De boa, de boa. Tá tranquilão. Se o cara tiver, ele fica lá na frente, se eu não me engano, na entradinha. Pô, tem umas casinhas aqui. Será que dá pra comprar, não? Essas casinhas, acho que tá todo mundo já comprou já, mano. Tem o passo que tá aqui, todo mundo já comprou essas casas. Favelinha sem segurança, cara. Qualquer um passa nela. Ninguém fica na favela aqui, ó. Ele pateceu por um carinha aqui na saídinha. Eu não sei se aqueles caras eram, tá ligado? Mas se fosse, eles tiverem chegado em nós ali. Eles não chegaram. Acho que eles tá querendo fazer alguma fita aquela hora. É, o cara não tava lá, então a gente não vai comprar nada do cara, né, mano. Não pegamos o número. Nossa, esse vidro quebrado. Agora que eu tô vendo, velho. Vou ter que levar de qualquer jeito na mecânica esse carro. Ah, tá de brincadeira, né, mano. Ô, seu filho de uma desgrama. O cara, o cara desmaiou, mano. Deixa que, deixa que, deixa que, deixa que, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara desmaiou, velho. Deixa pra lá, mano. Não quero saber não. Vi nada, vi nada. Beleza, beleza. Beleza. Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Fez o correto aí, irmão. Fez o correto. Vai vazar daqui que esses caras devem ser de favela, tá ligado? Eu vou de ela pra polícia que aquele cara vai vir atrás de mim até a morte agora, mano. Até a morte ele vai vir atrás de mim, tio. Vambora, vambora. Quer vir atrás, vem embora, vem. Vem, 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 vem. Não vai vir, não. Vem atrás, vem atrás. Não vai vir, não. Não vai vir atrás, não. Deu sorte, dei sorte, hein, mano. Cara, esse sinal tava vermelho, mano. Eu ia ter que pagar um dinheiro do caramba pro cara, velho. Ainda bem. Já perdi ele de vista. Já tô passando perto da polícia aqui, ó. Ah, o cara do carro verde que me bateu. Olha lá, ele não sabe quem é. Esse sinal tá verde, tá verde. Nossa, a polícia tá aqui na frente. Eu vou falar que o cara bateu no meu carro. Ih, aqui é carro de... Nossa, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui, mano. Vou prestar queixo porque o cara avançou o sinal, mano. Vou prestar queixo porque avançou o sinal e quebrou o meu carro. Sabe por que eu não passei por ali? Que a polícia ia me parar, mano. Deixei aquele carro ali. E eu vou aqui dentro aqui, ó. Tá vendo que tem um cara ali? Vou fazer uma denúncia e fala que o cara avançou o sinal ali. Um carro amarelo, mano. Beleza. O policial foi embora. Tranquilo. Esse cara aqui tá paradão. De boa, de boa. Eu quero só que aquele policial vá embora. Pra eu poder pegar meu carro de volta, mano. É que eu não posso seguir aquele carro daquele jeito ali, né, velho. Eu vou chamar o mecânico. Eu vou ficar aqui perto. Qualquer coisa eu falo com ele que eu tô chamando o mecânico, tá ligado? Esse carrinho novo ali é top, hein, mano. Esse carrinho novo, hein. Igual vocês viram no início do vídeo, um. Aquele ali já é outro, ó. Top demais, velho. Certo, velho. Vai, desgrama. Vai embora, vai, seus policial. Eu não posso ter nada no meu nome, meu filho. Posso ter nada, tá ligado? Senão eu não ia entrar a policia aqui. Então vai embora, velho. Isso tá demorando muito. Isso. Falta só um. Isso, isso. Vai embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso. Estão indo, estão indo. Aquele cara eu não vi mais. Olha, vai um pro lado, outro pro outro. Isso. O L tá ali em cima. Isso. Vai embora, vai embora. Isso. Vambora. Vamos pegar meu carrinho aqui e sentar o pé, tio. Vamos sentar o pé que o carro tá todo quebrado. Mas eu quero vender isso aqui, que aí eu vou pegar o dinheiro e vou usar pra consertar o carro, né. Vai ser o jeito. E eu não posso ver aquele carrinho amarelo, senão ele vai saber que sou eu. Cheguei no localzinho aqui. Tranquilamente. Deixar meu carro aqui. Tá todo destruído. Aqui em cima aqui que vende. Vamos vender, vamos vender. Vamos ver quanto a gente vai ganhar, hein. Pegar um dinheirinho aqui. 200 conto por tal, pô. Beleza. A gente vai ganhar uns 2 mil reais, eu acho, cara. No máximo. Acho que nem isso a gente vai ganhar, velho. Caraca, esse trampo todo pra ganhar esse pouquinho, velho. Tá louco. Mas tá bom, tá bom. Um pouquinho de triaço, né, mano. Ao invés da real, se der uma viagem e ganhar 2 mil de madeira, puta que pariu, né. Aí você já tava feito. Não, vendi tudo. 1.800 reais, cara. 1.800 reais. Tá, pelo menos a gente vai conseguir pagar o conserto desse carro, né, mano. Pagar o consertinho desse carro. Provavelmente eu vou ter que trocar a cor, senão aquele carro amarelo vai ver, vai reclamar depois. É bem provável que eu vou ter que trocar, né, mano. Não sei ainda. Vamos embora. Eu tô indo ali na direção da mecânica ali. Vamos ver se tem alguém lá consertando o carro. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada nesse carro. Aqui tá osso. Aqui tá osso, a criança. Chegando aqui no local. Vamos ver se tem alguém. Até aparentemente não tem não, né. Vou deixar o carro aqui. Vou puxar o celular e vou dar uma olhada pra ver se tem. Chamei. Vamos ver se tem algum. Opa, aguarde o mecânico e está a caminho. Aleluia. Ah, tem uma mecânica ali dentro, mano. Agora que eu tô vendo, ó. Então, quer dizer, eu acho que é mecânico, né. Vamos ver se é, né. Beleza. Vamos ver se é aquele ali que aceitou, né. Deixa o cara voltar aí. Ô, parceiro. Opa, fala aí, irmão. Tu que chamou o mecânico agora? Foi eu mesmo, irmão. Foi eu mesmo. Tava querendo dar uma mexida no meu carro aí. Vou cancelar aqui. Ô, bonito o carro, hein, rapaz. Bonito, né. Foi o mecânico daqui que deu uma mexida nele pra mim. Deixa eu te passar a chave. Passa a chave pra nós que a gente faz. Não sei se ele vai tirar o carro e vai continuar quebrado, né, mano. É que quando você passa a chave, o carro some, né. Vamos ver o que vai acontecer ali. Se tiver inteiro, a gente vai dar uma melhorada no carro. Né, tá inteiro, tá inteiro. Eu vou dar uma melhoradinha nele, vamos lá. Dentro lá. Eu já vou falar pra ele. Dar um... Botar um motor melhor, tá ligado? E aí, meu parceiro? Fala aí o que que tu... O que que tu quer mudar nele? Então, eu tava querendo dar uma melhorada no motor dele, tá ligado? Eu já dei uma mexida no turbo e no freio. Aí eu queria que você desse uma olhadinha mais aí pra mim. Você consegue dar uma mexida... Quanto aqui que fica pra dar uma mexida no motor aí? Cara, ele não tá com turbo ainda. Não tá com... Ah, mas aí vai me quebrar, que a última vez que eu vim aqui, o cara botou o turbo pra mim. Mecânico aqui. Ah, tá, tá sim, tá sim. Quem que era, mano? Não, ele tá, ele tá. Tá, tá. Ele tá. Eu olhei aqui, ele não tava me aparecendo, ele tá com turbo, assim. Tranquilo, tranquilo. Aí ele botou também o melhor freio. É, então, eu tava querendo você falar essa tabela de preço dos motores que tem aí. Que eu tô com pouca grana aí hoje. Cara, quanto que tu tá aí? Não, eu tenho um na mão aqui, 1.800. Cara, eu posso, de repente, mudar o motor e a transmissão pra ti, botar no máximo os dois, e eu te cobro... eu te cobro 4.000, tá bom? 4.000? Motor mais a transmissão? Motor e a transmissão. Se tu quiser, eu te baixo a suspensão de graça. Aí sim, hein. Aí se comba aí por 4.000, tá tranquilo, então. Esse aqui, ele baixa pouco, pô. Esse aqui é o mais baixo. A mola dele é... Já é baixa. Vai querer fazer isso? Pode, pode fazer, pode fazer. Cara, é 4.000, mano. O cara já dá uma limpadinha ali no carro. Agora sim, pô. Sim. O bicho ficou limpo. Vamos ver como é que vai ficar na ranking agora esse carro. Isso, tranquilo. Nem bateu, não. Nossa, esse carro é bom demais de longe, mano. Olha isso. O arranque do carro. O bicho vai levantar, ó. Eita, nós. Aí sim. Agora o bicho tá bom, hein. Que lindo, sabe o bicho do carro. Agora tá bravo. Deixa eu limpar essa chave aqui. Ele ia botar o valor de 4.000 já. Tô bonitão esse carro. Aê, irmão. Valeu aí pra dar uma... Deixa eu dar uma testada nele aqui. É nóis. É nóis. Deixa eu ver aqui meu carrinho agora. Como é que tá? Caralho, o cara deu a limpada. O bicho tá sujo ainda, mano. Calma aí, mano. Sai da frente aí, né, tio? Beleza. Sai da frente, irmão. Sai da frente aí, tiozão. Caralho, bichinho. Levanta, hein, mano. Sai da frente aí, cabaço. Porra. Já tava tentando fazer uma parada aqui. Nossa senhora, mano. É, outros 500, velho. Deixa eu vir aqui. Boa lá, rapaziada. Valeu aí, hein. Cuidado de dó. Agora sim o bichinho tá bom, hein, mano. Já perdeu uma graninha ali. Aqueles 1.800 reais na mão. Ô, louco, louco, tio. O carrinho ficou com demais. Deixa eu passar ali pra dar uma limpada nele. Só que eu tenho que pegar uma grana, né. Acho que eles não aceitam dinheiro que não esteja na mão ali. Ou aceitam. Vamos dar uma passadinha ali só pra dar a limpada no carro. É, tá faltando 200 contos. Mas aqui tem banco, aqui tem banco. Meu Deus, 3.800, velho. Caraca. Sacar aqui os 200 contos. Que nunca vi uma água tão cara assim, mano. 200 contos pra lavar um carrinho por fora, tio. Aê, agora esse bichinho tá limpo, hein. 200 contos indo embora, mas também tem que ficar bonito mesmo, né, velho. Agora sim. Eu acho que agora ele tá no máximo, mano. Acho que agora ele tá naquele nível que já era, tio. Olha lá, olha lá o carrinho dele ali, ó. Deixa apertadinho assim, ó. Já era agora, ó. Já era, irmão. Ih, ih, ih. Quem gostou do carrinho aí? Deixa o likezão, hein. Deixa o likezão. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, se inscreve no canal e... Deixa o likezão. Olha lá. Deixa o likezão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma